Tá gravando, tá gravando, branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinha MJ Silvério, solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Esse é de queijo adeiro, tá tudo mais velho Tá barulhando tudo Mas se o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Mas se o elipa não morrer, tu vai mamar até de manhã Mas se o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Mas se o elipa não morrer, tu vai mamar até de manhã Não me calho conhecendo como ele, mas Ditcher Ra com Ditcher Ra com Ditcher Encolho conhecendo como Emma Ditcher Raca Ditcher, 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 Ditcher Raca Ditcher, 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 Ditcher Raca Ditcher, 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 Ditcher Tá gravando? Tá gravando? Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinha Emissão lá na va-mé DJ Silvério, solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Esse é o DJ, já tá dando pra tudo mais pé Tá barulhando tudo Mas se o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Mas se o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Mas se o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Mas se o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Não me calho conhecendo como é my Ditcher Não me calho conhecendo como é my Ditcher Tchau, tchau.